Tristeza Porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em teu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Música Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em teu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em teu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem 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 Vem felicidade Vem felicidade Vem felicidade, traz de volta o meu bem E tu, xinóquia morena, das ancas bem retorradas Das tranças bem senegridas e olhar de força assustada Se chegue junto ao meu peito, venha sentir meu afago Venha sentir o meu cinto, vibrar a alma do pago Venha sentir o meu cinto, vibrar a alma do pago Venha sentir o meu cinto, vibrar a alma do pago Obrigado.